Me viu embriagado e ligou os pontos A gente terminou faz pouco tempo Mas antes que você adivinha eu te conto O motivo por que eu tô bebendo É por você mas não é sofrimento É por você mas é um livramento Eu fui mas tô de volta Tive que namorar pra ver que cê solteiro é foda Fui mas tô de volta Tive que namorar pra ver que cê solteiro é foda Fui mas tô de volta Tive que namorar pra ver que cê solteiro é foda Foda Cê solteiro é foda Mais um Remix DJ Márcio K Viu embriagado e ligou os pontos A gente terminou faz pouco tempo Mas antes que você adivinha eu te conto O motivo por que eu tô bebendo É por você mas não é sofrimento É por você mas é um livramento Eu fui mas tô de volta Tive que namorar pra ver que cê solteiro é foda Foda Mas tô de volta Tive que namorar pra ver que cê solteiro é foda 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 Cê solteiro é foda Foda Foda